Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, a questão que queria colocar tem a ver com a situação da ADSE e de forma muito particular o funcionamento da ADSE na região autónoma dos Açores. Como sabem, a ADSE é o maior subsistema nacional de saúde, representa cerca de 1 milhão e 200 mil funcionários, é um subsistema autossustentável, por isso é que os beneficiários pagam 3,5% do salário e é bom lembrar que para quem ganhar mil euros paga 35 euros por mês, o que é superior a muitos seguros de saúde privados e, portanto, tem necessariamente que prestar um bom serviço. As compartilhações são elevadas e, por isso, requer uma boa contrapartida de serviço. O Governo, como tutela, porque continua a funcionar sob a tutela do Ministro da Saúde, tem de zelar pelo bom funcionamento e pela sustentabilidade deste subsistema, tem de garantir por isso um bom serviço e tem também que rejuvenescer os beneficiários, porque caso contrário é um subsistema fechado, é um problema grande. E isso já se falou variadíssimas vezes, que é preciso garantir exatamente essa sustentabilidade por essa via. Tem sido motivo de grande preocupação o facto de haver um contencioso entre a ADSE e várias entidades privadas convencionadas que prestam serviços aos beneficiários daquele subsistema. E isso tem levado a que muitos médicos tenham abandonado a ADSE, as convenções com a ADSE. E, portanto, o serviço tem-se degradado muito e o Governo tem que ter consciência dessa realidade porque os beneficiários continuam a pagar o mesmo, 3,5%. Também, por outro lado, e aqui em relação aos Açores, eu queria referir que o serviço ainda é mais degradado porque há muito poucas convenções em todas as ilhas, nas pequenas ainda pior, mas a verdade é que não pode um beneficiário dos Açores vir ao continente a um convencionado nacional porque tem que pagar a passagem. E paga o mesmo, paga os mesmos 3,5%. E, nesse sentido, tem direito ao mesmo nível de serviço. E o Governo tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Ou obriga a ADSE a incentivar as convenções ou toma medidas para que haja justiça social. E, portanto, o que eu quero perguntar é como é que está a questão do contencioso entre a ADSE e as entidades privadas convencionadas, para quando há abertura a novos beneficiários, sobretudo dos trabalhadores em funções públicas, que queiram voluntariamente ainda aderir, apesar de não terem feito no prazo que a lei prevê, e isso também já foi falado várias vezes, e que medidas pretende tomar em relação à ADSE nos Açores.